Com a gente aqui, a psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Doutora, bom dia. Bom dia, Douglas. Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos tomar café? Vamos. Bom dia a todos que nos assistem, a equipe que está aqui nos ajudando. Doutora, e essa brincadeira, esses apelidos de mau gosto, tem um nome que se chama bullying. O que é o bullying, doutora? É quando há uma perseguição por algum motivo, apelidos pejorativos, quando a criança ou é muito estudiosa, às vezes é perseguida também, ou gordinha, ou magrinha, ou por outros motivos qualquer. Então, assim, é quando aquelas pessoas, aquelas crianças são perseguidas na escola com apelidos ruins, né, de forma grave, de forma que deixa esse adolescente triste, né, deixa esse adolescente... E essas crianças que sofrem bullying, adolescente, são propensas a ter depressão, ansiedade. Então, a gente precisa combater isso. Hoje está muito pesado, né, Douglas? Porque não ficou só na escola, está nos aplicativos de mensagens, está nas redes sociais, né, são coisas muito pesadas e muito pejorativas em alguns momentos, né? A gente fala dessas consequências que são terríveis e você pode levar esses problemas aí para o resto da vida, né, doutora? Exatamente. Então, a gente tem que olhar e tem que, o pai, né, os pais, tem que acolher essa criança, deixar aí essa criança, esse adolescente, falar o que ele está sentindo, o que está acontecendo, porque, assim, existem sinais, né, Douglas, que o adolescente dá. Ah, quero mudar de escola, não quero ficar nessa turma. Nota baixa. Nota baixa, né, começa o desempenho escolar, começa a cair, vem os sintomas físicos, dor de cabeça, dor de estômago, sudorese, começa a suar frio quando chega a hora de ir para a escola. Então, são sinais que alguma coisa está acontecendo lá na escola. Doutora, tem uma foto que percorreu o mundo esses dias, que ela é uma coisa impressionante. Você olha para a foto e fala, o que é que aconteceu? E a gente vai ver agora exatamente isso. É uma foto de um garoto, um dos Estados Unidos, que chegou em casa, todo assim, ó, marcas no corpo, a gente está vendo aí agora. Aí o pai, desesperado, o que é que está acontecendo com o meu filho? E isso aí era a quantidade de vezes que ele marcou na pele, no corpo, de caneta, em que ele foi agredido ou fisicamente ou psicologicamente no ambiente escolar. Olha que história! E isso é impressionante. Isso não acontece só nos Estados Unidos, isso também acontece aqui em Maceió, em Alagoas, aqui no nosso país. O mundo todo, né? Como se fosse realmente uma epidemia, vamos dizer assim, né? Alguns alunos... Eu vejo também que isso é muito importante porque talvez ele não estava conseguindo se expressar que ele estava triste, que ele estava magoado, que ele estava se sentindo ofendido. E ele fez esses risquinhos aí na mão para desabafar, né? De quantas vezes isso tinha acontecido. E que bom que esse pai percebeu, né? Que bom que esse pai percebeu e levou isso para a escola. Porque é importante a ligação entre escola, alunos e pais, né? Como a escola deve agir em um caso de bullying, essas brincadeiras de mau gosto, que não só uma vez se chamar uma pessoa de uma coisa, é repetidamente. É aquela gozação individual ou coletiva que atormenta a vida dessas crianças e desses jovens. Como a escola deve agir? Então, a escola tem que tomar partido nisso, né? Tem que ter uma política de prevenção, né? Existem psicólogos especialistas que podem dar palestras, né? Existe uma lei aí que cada escola tem que ter um psicólogo para palestras, olhar esse aluno que está fazendo bullying, né? E agir o mais rápido possível. É, exatamente. Doutora, isso não é uma coisa nova não, né? Isso acontece faz tempo. Não, sempre aconteceu, né? Só que a gente, antigamente, não tinha essas redes sociais que isso se espalha, né? Que isso... Potencializava. E assim, hoje em dia é muito agressivo, realmente. São pesados, né? Os apelidos, são coisas pesadas. Não eram tão, mais ou menos, inocentes na época, né? Ah, você usa óculos, é a quatro olhos, né? Ou eu falei pra você que agora há pouco, né? Do seu meu sobrenome, né? Meu gosta de ferro. Ela gosta de ferro. Eu sofri isso na escola, né? Ela gosta de ferro, ela come ferro, sabe? Esse tipo de coisa. E a gente chegava em casa chorando, o pai acolhia, tal. Aí meu pai me acolheu. Não, o seu sobrenome é muito bonito. A gente tem que também potencializar as qualidades do adolescente que sofreu bullying. Não é sua culpa, né? São culpa das pessoas, né? Não é você, né? A gente tem que acolher esse adolescente e ouvi-lo, né? E aí levar isso pra escola, certamente. Pra escola tomar as providências preventivas. Palestras, educação, dizendo o que é preconceito. E os pais que esse adolescente tá fazendo bullying, tem que tomar providência em casa também, né? Do que ele tá fazendo fora de casa, né? Tá ok. Doutora Solange, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Esse é um tema que merece, claro, outras discussões. E é sempre um prazer recebê-lo e tomar esse café tão especial com a senhora. Eu que agradeço você, Douglas, da TV Bajussara, a todos que nos assistem. Um ótimo final de semana. Tchau!